Alô, varaneiros, pra você ligar, dona varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e agora o Santos tem menos tempo para pagar a dívida com o Krasnodar, a proposta de parcelamento não foi aceita, e o Santos terá que pagar o valor à vista envolvendo a dívida Cueva, é, você vai saber qual o valor que o Santos tem a pagar e o prazo pra realizar isso, e como o Santos pretende levantar recursos pra quitar essa dívida, quero falar também sobre o elenco fechado do Santos Futebol Clube, terminou a janela de transferência, e o Santos já sabe qual elenco terá na reta final do Paulista e começo do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil, Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares, e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Champions e grandes ligas no mundo todo, Você ainda utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto, e ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate, Algumas sugestões pra você, tá na tela, tem Campeonato Italiano, tem Napoli Torino, e tem Campeonato Espanhol, no dia de hoje, Barcelona e Mallorca, eu já fiz os meus palpites, e você também pode fazer o mesmo, o link está fixado nos comentários, não esqueça de utilizar o código VFUTEBOL, tudo maiúsculo e tudo junto, vem pra 1xbet, você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? O Santos Futebol Clube precisará pagar cerca de 21 milhões de reais ao Krasnodar à vista, até o dia 26 de março. De acordo com o jornalista Wagner Frederico, o clube russo não aceitou a segunda proposta do Santos de renegociar, de parcelar os valores. O Santos pretendia quitar este saldo até o final do ano, em parcelas mensais, mas o clube russo fechou a porta para a diretoria santista. O histórico de atrasos, né, e realmente a relação ruim entre os clubes, muito por conta das gestões de Pérez e também de Rueda, atrapalharam a negociação. Primeira proposta do Santos, para quitar esta dívida, foi oferecer jogadores para esta negociação. O Santos ofereceu o zagueiro Messias e também o atacante Morelos. O clube russo não aceitou os jogadores para abatimento da dívida. E na segunda proposta, era realmente uma renegociação, um parcelamento da dívida, que também não foi aceito pelo clube russo. Agora, só restam duas alternativas para o Santos. Uma delas é quitar a dívida à vista até o dia 26 de março, que deve ser o caminho que o Santos vai seguir. E o Santos, para isso, vai utilizar os valores que tem a receber da Libra. O Santos está fechando um acordo com a Libra, que, claro, vai repassar os direitos para a TV Globo. Em torno de R$ 50,00 a R$ 60,00 milhões serão repassados para o Santos nos próximos dias, como adiantamento dos direitos de transmissão de 2025 a 2029. E parte desse valor será utilizado pelo Santos para pagar a dívida com o Crasnodar. E a segunda opção é deixar rolar. Ou seja, o Santos receberia um transfer ban e ficaria impossibilitado de contratar até quitar a dívida. Não acredito que o Santos acabe, de alguma forma, optando por deixar esse problema rolando. Eu acho que o Santos precisa realmente obter recursos, captar recursos para pagar essa dívida, porque o nome do Santos que está em jogo é mais uma pendência, é mais um problema junto à FIFA, é mais um transfer ban que pode acontecer. E isso mancha a história do Santos, faz com que o Santos tenha sua credibilidade arranhada, o que não é nada bom para a instituição e, claro, para esse gigante chamado Santos Futebol Clube. Então, entendo que o Santos vai buscar alternativas. Já trouxemos aqui, o Santos pretende utilizar esses valores da Libra para realmente pagar esta dívida que gira em torno de 21 milhões de reais. Que coisa, hein? Olha, meus amigos varandeiros, o Santos realmente herdou problemas e mais problemas da gestão de Andrés Rueda. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre a janela de transferência que se encerrou no dia de ontem. O elenco do Santos está fechado. Já podemos cravar que o Santos termina o Campeonato Paulista com o elenco que atualmente o cara tem em mãos e também começa o Campeonato Brasileiro com este elenco. Agora, o Santos só pode contratar jogadores que não possuem vínculo, que não possuem contrato com outros clubes. Aqueles jogadores que possuem o próprio passe ou jogador que vem a rescindir neste meio tempo, né? De 7 de março até 10 de julho, o jogador, por exemplo, que tem contrato e acaba rescindindo. Por exemplo, o Jorge, jogador que o Palmeiras ontem rescindiu seu contrato com ele e o Santos acabou também liberando. O Jorge está sem clube. Então, esse é um jogador que pode ser contratado a qualquer momento por qualquer clube do futebol brasileiro e futebol mundial. Jogadores com estas características podem ser contratados. Jogador que tem contrato somente a partir do dia 10 de julho. E o elenco do Santos está fechado para a disputa do Campeonato Brasileiro, pelo menos no primeiro semestre e reta final do Paulista. Vamos lá. Goleiros. João Paulo, Diógenes, Rodrigo Falcão e Bruno Sossai. Laterais. Aderlan, Dodô, Rainer, Felipe Jonathan, Kevison Souza e JP Sherman. Zagueiros. O Santos tem o zagueiro Gil, o Joaquim, Jair, Messias, Samuel e Diego Borges. Meio campistas. Aliás, os laterais aqui, é importante incluir o Rodrigo Ferreira. É importante incluir o Rodrigo Ferreira e também no gol, Gabriel Brazão, que será inscrito. Então, Gabriel Brazão será inscrito no Campeonato Paulista. Meio campistas. João Schmidt, Diego Pituca, Tomás Incon, Cazares, Juliano, Nonato, Zanocelo e Ian. Atacantes. Guilherme. Aliás, o Zanocelo está inscrito no Campeonato Paulista, mas está emprestado. Portanto, é um jogador que está fora do Campeonato Paulista, mas ele está inscrito no Campeonato. Portanto, somente uma informação adicional. Atacantes. Guilherme, Marcelinho, Wesley Patati, William Bigode, Otero, Pedrinho, Furti, Morelos e João Vitor. Está aí, portanto, os jogadores que estão inscritos no Campeonato Paulista e, claro, que devem ser utilizados para a sequência também da temporada, para o início do Campeonato Brasileiro. Você percebe aqui que o Miguelito é um jogador que está fora dessa lista, pode incluir também o Miguelito, né? Então, o Santos tem algumas possibilidades. Ontem, em entrevista ao De Olho no Peixe, o treinador Fábio Carilli elogiou bastante o goleiro Gabriel Brazão, né? O Brazão foi muito elogiado. O Carilli falou que já acompanha o Gabriel Brazão há algum tempo, que tem treinado muito bem. Olha, deu uma dica aí que o Brazão pode acabar brigando, sim, pela posição de titular com o João Paulo. Falou que não tem medo algum de colocar o Gabriel Brazão, que acredita no atleta. E deu uma dica aí que realmente pode ser um jogador interessante, interessante para ser utilizado durante a temporada. O Santos fecha as contratações com 14 nomes e a devolução do Jorge, né? Contratou o Brazão, contratou três laterais, Rodrigo Ferreira, Rainer e Aderlan. Contratou o zagueiro Gil, contratou meio campistas, como o caso do João Schmidt, Diego Pituca, Casares, Otero e também o Santos, que acabou trazendo o Juliano. Trouxe atacantes, como foram os casos do Pedrinho, do Marcelinho, do William Bigode, Guilherme. Todos os jogadores contratados nesta janela de transferência ao todo foram 14 contratados pelo Santos Futebol Clube. O Santos, portanto, está preparado pelo menos para o primeiro semestre de 2024. É claro que a partir do dia 10 de julho a janela reabre e aí o Santos deve realizar mais algumas contratações para realmente compor esse elenco, fechar o elenco. No meu ponto de vista, o elenco do Santos é bom para a reta final do Campeonato Paulista e para o começo do Campeonato Brasileiro. Tenho confiança nesse elenco, acho que o time está bem organizado, principalmente defensivamente. É claro que depois da contusão do Juliano, o Santos perdeu em termos de criação no meio campo. Acho que o Casares não deu conta do recato, Juliano tem feito muita falta e no ataque ainda falta o Carilli definir qual que é o trio de atacante ideal para esse Santos Futebol Clube. Ao certo, somente o Guilherme é titular desse Santos Futebol Clube até aqui. O Furti, Morelos e Bigode brigam por uma vaga e do lado direito nós também não temos a definição. Quem será o titular pela direita? Otero, Pedrinho ou Wesley Patati? Ainda existem essas interrogações, pelo menos é o que tem demonstrado o Carilli nas últimas escalações. Para o jogo de amanhã, o Santos não terá Diego Pituca e também o jogador Adelan, que possuem dois cartões amarelos e serão preservados. Em contrapartida, o treinador Carilli terá o retorno do Bigode e também do jogador Otero. Provável Santos, João Paulo no gol, Rainer pela direita, Gil e Joaquim na zaga e Felipe Jonathan na esquerda. No meio campo, João Schmidt, Tomás Rincón ou o jogador Tomás Rincón deve ser o titular no meio campo. Mas é claro que o treinador Fábio Carilli pode optar por um meio campo mais ofensivo. Com isso, Nonato ou Ian também disputam esta posição. Eu estou apostando que vai Tomás Rincón na meia Casares. Mais à frente, o trio de ataque com Otero, Guilherme, Julio Furti ou Bigode ou até mesmo Morelos. É isso, meus amigos varandeiros. E informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.